Giro, Giro de Notícias. Rio Paranaíba registrou nesta quinta-feira um aumento de nove casos positivos para o Covid-19, segundo mostra o boletim epidemiológico. Segundo os dados, o número de casos confirmados subiu de 511 para 520, aumentando assim o número de casos ativos que foi para 28. Em contrapartida, quatro pessoas se recuperaram da doença e os casos recuperados também subiu para 483. Nesse sentido, o Rio Paranaíba está com 28 casos ativos que seguem em recuperação. Uma pessoa está internada na ala clínica do Hospital Municipal. 38 pessoas aguardam o resultado do exame. Já foram descartados, até o momento, quase 1.600 exames que testaram negativo e 3.022 pacientes receberam alta do isolamento domiciliar em Guarda dos Ferreiros. No entanto, os dados seguem sem alteração conforme o Boletim Epidemiológico. Da redação, Gilberto Martins.